Uma outra informação de uma tempestade no Rio Grande do Sul. Vamos ver rapidinho as imagens. Olha, pode ver? Nós vamos conseguir ver? Será não? Foi tão escuro assim, não é possível. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Agora sim. Olha as imagens. A nuvem transformando dia e noite no Rio Grande do Sul. Incrível, não? Incrível, incrível. Vem lá do Canal Rural essas imagens. Impressionante as imagens no Rio Grande do Sul. Olha aí. Rio Grande do Sul. Falando em Rio Grande do Sul, é importante dizer que, devido ao incidente que teve lá, doutor Wellington encabeçou uma campanha para tentar ajudar o Rio Grande do Sul. Já está dando muito certo. Ele trouxe aí como protagonista, convidou a OAB. E a OAB do Rio Grande do Sul já estava encabeçada com isso. Ele achou novos parceiros. Olha aí, eu vou colocar para você na tela. Olha, atenção. O nosso vale precisa de nós. E aí, você pode doar alimentos não perecíveis, águas potáveis, talheres, pratos descartáveis, embalagem de marmita, guardanapo, cobertas, travesseiros, roupas de cama, toalha, colchões, roupas, produtos de limpeza, produtos de higiene. Estes produtos não perecíveis serão levados ou recambiados para o Rio Grande do Sul. Se você, de repente, não, mas eu quero entrar em contato porque eu quero pagar em PIX. Tem a chave PIX. E essa chave é lá do OAB, da subseção de lajeado. Subseção de lajeado, do OAB de lá. O ponto de entrega das coisas, quem for doar algum tipo de coisa, eu mesmo quero doar, eu mesmo quero levar. Você mesmo leva, o endereço está aí, na rua Bento Gonçalves, 711, sala 504, ou coleta pelos telefones também. Aí está os telefones para você entrar em contato. 519-9703-7448 ou falar com o Roger Bertoleto. É pelo 519-8153-3383. O PIX está aí também. Você está vendo aí, é um CNPJ, né? É um CNPJ da OAB, subseção de lajeado. Uma instituição séria e que você pode fazer a sua doação com tranquilidade. Se você é alguém muito desconfiado demais, você leva a sua doação lá, não tem problema, não. Você pode levar lá no endereço. Não tem nenhum problema. Então, se você quiser entrar em contato com o doutor... Como é que é, homem? O doutor Wellington. Doutor Wellington, contato com o doutor Wellington. Esse aqui, eu coloquei embaixo aqui, tá? Doutor Wellington, advogado. O telefone é o 699-8474-3876. Então, referente a esse assunto, você pode buscar aí, fazer as suas doações. Tá certo, gente? Qualquer hora eu trazer o doutor Wellington aqui, ele vai dar melhor desclarecimento, maiores informações para todos nós. Tá, gente querida, vamos falar de Alvorada do Oeste? Vamos falar de Alvorada do Oeste. Alvorada do meu coração. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui de foto, hein? Ah, essa aqui foi a viagem da vice-prefeita para Porto Velho. Esse foi o encontro da ouvidoria do SUS, falando sobre saúde, né? E um papel importantíssimo da ouvidoria, eu pude acompanhar parte dessa palestra, porque muita gente tem a ouvidoria como alguém que vai só fazer reclamações. Não, ele vai absorver a sua reclamação, transformar isso em uma linguagem técnica, tentar entender o problema, porque às vezes a pessoa que não tem o conhecimento científico, ele não vai saber dizer exatamente, ele vai falar do problema, mas precisa de alguém com a ouvidoria, com o ouvido mais clínico e misericordioso, a ponto de absorver o xingamento ou qualquer outra indignação, para transformar isso em benfeitoria, porque o objetivo da sociedade é beneficiar num todo, não é benefício próprio, pelo menos a maioria. Vamos lá, o que teve mais? Essa aqui foi participando do fórum, o primeiro fórum das CCJs do Brasil, 2019, 2021. O deputado Ismael Crispim foi o protagonista desse fórum, e muito importante realmente o aprendizado que aconteceu lá em Porto Velho. Os vereadores de Alvorado Oeste também tiveram presente, o Biriba, não, o Biriba não estava, nem o Biriba, nem a vereadora Nelci, e nem quem é mais que não estava, hein? Eu não me lembro o outro. Eu vou falar quem estava. Estava o Marcos Paulo, estava o Trovão, estava o Dione, estava o Adão Moura. Adão Moura que tirou uma foto com o Francisco do PT, lá, muito importante. Eu fiz questão de tirar essa foto com a plateia, ficou top. Cadê a foto, Adão, para a gente colocar aqui, hein? Mostrar aquela foto ficou top, hein? Em Alvorado Oeste. Deixa eu ver quem mais estava lá. O Maílson, né? E o Max. E o Max, é os que estavam lá. Não estava, né? O Biriba, né? A vereadora Nelci. E quem é mais? É porque são tantos vereadores, né? Que acabo esquecendo o nome de alguns. Vamos lá? Deixa eu ver quem mais. Aqui é outra foto dela, tirando com a deputada Thaisa e a outra deputada de Roraima, que fez uma palestra maravilhosa também. Ainda... Bom, voltando aqui sobre o fórum, a ouvidoria, está aqui os ouvidores, né? Alguns das Secretarias Municipais de Saúde de Porto Velho. Teve gente de todo o estado de Rondônia, ou pelo menos a maioria do estado. Outra informação para a Alvorada do Oeste é sobre a doação. Olha, você é uma esperança de muitos para doar sangue na UBS Maria Lúcia nos dias 6 e 7 de outubro. Então, início da coleta do dia 6 às 14 horas, até as 20. E do dia 7, das 8 às 17 horas. Esse recado vem da Secretaria Municipal de Saúde. Uma outra informação... Deixa eu trazer aqui uma outra informação. Manda um abraço aqui ao meu pastor, foi o meu pastor Josias, em Alta Floresta. Alta Floresta também. Deixar o meu abraço aqui a toda a população de Alta Floresta. Pastor Eduardo Mello, pastor Valdeci Assurção, né? Pastor Valmisson, tem muita gente lá, né? A maioria dos pastores. Os mototaxistas, que são muito meu parceiro, quando eu cheguei lá, eu joguei, foi muito truco lá nos mototaxistas também, né? Eita, nós! Foi muito bom. Muito bom mesmo. Vamos lá. Alvorada do Oeste. Eu tinha dito na última live de sábado que o prefeito não daria o devido mérito ao Jair, mas eu tenho que me retratar aqui e dizer que ele só não divulgou o vídeo, mas ele gravou. Mas aí eu tive acesso ao vídeo. Aqui, ó. Vamos colocar para vocês. Olá, meus amigos e minhas amigas de Alvorada. Hoje estamos aqui na SEAG de Paraná, juntamente com o Jair Luiz, que na época, ele ia ver o doido e pediu para o deputado federal Léo Moraes uma caçamba para o nosso município. Eu quero aqui, Jair, que faça o meu abraço ao deputado general Léo Moraes e essa caçamba para o nosso município. É isso aí, Vanderlei. Acabamos de fazer o vídeo aqui agora há pouco e agora acabou de chegar o nosso prefeito Alvorada, o Anderlei Tecco, e apresentar para você e entregar ao Anderlei essa caçamba que vai servir, vai servir muito ao nosso procurador, vai ajudar muito na sua secretaria, eu tenho certeza disso. Deixa aqui um abraço do nosso, então, deputado federal Léo Moraes, presidente do nosso partido Podemos. Eu espero que essa segunda caçamba esse ano vai ajudar e vai ajudar muito o nosso procurador Léo e o nosso município de Alvorada. Com certeza, vai, Vanderlei. Tá vendo? Uma boa amizade, um bom relacionamento, isso ajuda, isso ajuda. Tá aí, essa é a atitude de um prefeito, essa é a atitude correta, corretíssima. Quando estiver correta, eu vou falar que está correta. Só não me peço para falar que está correta quando estiver errado. Quando estiver errado. Vamos lá. Mais benfeitoria para Alvorada do Oeste, dessa vez em Tancredópolis, distrito de Tancredópolis, recebendo iluminação. Olha aqui. Tomara que resolva o problema da água lá, eu fiquei sabendo que tinha um problema da água lá, mas vamos lá. Vamos falar da iluminação, coisa boa, o Júlio Tinha vai falar da água, tá? Vai falar da água. A Tancredópolis, o povo de Tancredópolis, sofre com a questão da água, já era para ter resolvido. Mas vamos lá. Vamos falar de iluminação hoje. O Júlio Tinha está levando luz. Está levando luz. Dá para a pessoa fazer um posto, que for uma bomba lá. Vamos lá. Olá, meus amigos e minhas alias de Alvorada, especialmente aqui no distrito de Tancredópolis. Estamos aqui hoje, eu e o vereador Niguinho, inaugurando iluminação pública aqui. Uma emenda do senador Marcos Rogério, a pedido do nosso vereador. É isso aí. Quero aqui agradecer ao senador Marcos Rogério, que no ano de 2021, eu estive em Brasília, fazendo alguns pedidos para o nosso distrito de Tancredópolis. Inclusive, um desses era a iluminação do distrito de Tancredópolis. O Marcos Rogério, o senador, fez o compromisso e colocou o recurso para a prefeitura. Quero agradecer ao prefeito Wanderlei Tec, que não mediu esforços para fazer o projeto e fazer a execução da nossa iluminação. Eu só tenho certeza, Wanderlei, quem tem a ganhar com essa iluminação é a nossa população do distrito Tancredópolis. Executivo, legislativo, trabalhando por você. Está aí, o vereador Neguinho não estava em Porto Velho também. Deixa eu só falar uma coisa aqui importante, tá? O vereador Neguinho disse que ele foi à Brasília, buscou o recurso, a iluminação chegou, o pessoal está contente, porque está no claro. Mas o Neguinho não foi com o dinheiro dele, não, tá? Ele foi com o dinheiro diária. Diária! Josué, você foi contra? Não! Eu só estou dizendo para vocês que tem o pessoal que estão lixando o pessoal por causa das diárias. Se você for e trouxer benefício, o problema, o povo tem que saber o que o indivíduo foi fazer com a diária. O que ele está fazendo? Isso, sim. Mas a diária não é um crime, a diária não é um pecado. A não ser que esteja em mau uso. Entendeu? Por que esse benefício só chegou? Porque ele pegou a diária, foi à Brasília, gastou a diária, gastou dinheiro público da diária. Foi lá, fez, agora está lá a iluminação. O processo foi concluso. O que você deve procurar o seu vereador, o seu prefeito, vice-prefeito, quem quer que seja. É, foi fazer o quê? Porque isso, sim, é obrigado você saber o que que essas pessoas estão fazendo. É, porque é isso que o Ministério Público pergunta, é isso que o Tribunal de Contas pergunta, é isso que eles querem saber. Ninguém, eu estou falando que ninguém vai ser caçado um dia por causa de diária. Não é. E é ridículo você pegar de um, não pegar de outro. Eu vejo o pessoal que estão fazendo uma salada com diária que não queira saber o tanto. e o problema é, não é expor a diária, é só expor a diária, é ouvir a pessoa. Olha, a ministra Carmem Lúcia disse uma vez o seguinte, que o senso de justiça é você se colocar no lugar do outro, porque o julgamento ao bel prazer larga de ser justiça e passa a ser vingança. E é uma verdade. Às vezes você quer se vingar de um indivíduo e às vezes você está querendo martirizar a pessoa, e a pessoa de repente fez a coisa certa, tentando às vezes te ajudar. Tentando às vezes te ajudar. Eu estou falando isso para que a gente possa ter clareza. Eu até busquei entrar no portal de transparência da Câmara, vou entrar depois, para poder puxar a diária de todos, de todos. Mas, rapaz, eu não consegui não. O portal é de transparência, mas eu não sei quem é o ninja que está conseguindo pegar a diária desse povo. Como é que eles estão conseguindo pegar? Eu queria até saber como é que faz. E por que eu estou falando isso aqui? Eu estou falando porque eu tentei e não consegui. Você acha que um cidadão que não tem muita habilidade com o celular, não tem muita habilidade com o computador, ele vai conseguir? Eu acho que devia ter, estar em mais fácil acesso a essas informações de transparência. Da prefeitura também, tá? Da prefeitura também. Vou buscar saber. Eu vou tentar abrir. Vou tentar buscar de todo mundo, de secretário, de todo mundo. que eu vi botaram do prefeito, botaram de um secretário. Eu nem li valores aqui, porque não é isso o objetivo. O objetivo é fazer uma análise para ver se está sendo justo ou injusto. Há necessidade? Não há necessidade. Porque, às vezes, a gente está injustiçando uma pessoa só porque recebeu uma diária. E uma diária é constitucional, é moral, é legal, desde que está fazendo a coisa certa. mas a minha preocupação aqui não é nem se ele fez certo ou errado. É que eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo tirar. José, porque você é muito burro. Então, tá, eu vou. Se eu sou muito burro para não conseguir puxar com facilidade essas diárias, significa que não é só eu. Você calcula quantos outros mais moradores não conseguem ter acesso a esse portal da transparência? Quantos? Quantos mais não têm habilidade? E é por isso que uma coisa é o portal da transparência, outra coisa é a publicidade e aos atos. Por isso que você precisa publicar os atos. É por isso que você precisa dar transparência ao que está fazendo. Porque a maioria da sociedade, assim como eu, tem dificuldade em acessar informações. Está entendendo ou precisa desenhar? Não, né? Está entendido? Está entendido? Se nós, que já temos uma certa habilidade, que está há 20 anos comunicando, principalmente sobre a área pública, tem dificuldade. Você imagina o senhor José morador lá na linha 15. Imagine o senhor João, a dona Maria, que mal e mal sabe falar nos aros. Como é que ela fica sabendo, hein? Dixe para mim. Como é que ela fica sabendo? A seriedade com a coisa pública. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. A seriedade com a coisa pública. você que pediu a oportunidade para ser um vereador, está honrando o seu voto? Você que pediu a oportunidade para ser prefeito, vice-prefeito, seja lá o que for, está honrando o seu voto? Esses assuntos nós abordaremos aqui no Rondônia com todos os prefeitos, com todos os municípios de Rondônia, com todos. Não é que não tem caça-bruxa Alvorada do Oeste, não. Alvorada do Oeste é um município dos 52 que eu estou trabalhando. Não pensa, não pensa, não pensa que vocês são a última Coca-Cola do deserto, que não são. O último biscoito do pacote que não são. Não são mesmo. Não são mesmo. Gente querida, um beijo no coração do Seis. Eu tenho que agradecer aqui a Milênio Telecom, esse povo que tem abençoado minha vida aqui com a internet de qualidade, agradecendo a São Jorge Materiais para Construção pela confiança, também a doutora Andressa Nieri, agradecendo a Constrular Materiais para Construção, ao R.A. Supermercado, à Drogaria Manancial, à Alta Escola Sinal Verde, o Centro de Formação de Condutores, ao Poço do Joãozinho, Poço Artesiano, também à Farmácia Preço Ultrabaixo, está aqui, também agradecendo a Terriaste, meu amigo Carlinhos, ao Restaurante Tropical Paraná e Neia, Restaurante Imperial, o Imperial Restaurante Presidente Médici, também papelaria cultural, agradecendo a todos vocês pelo carinho da sua audiência. No nosso site Rondônia Por Dentro, nós temos várias informações para você, passe lá, acesse, acesse o nosso site, você vai ter lá muitas informações, se eu consigo pegar aqui, aqui, Rondônia Por Dentro, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, Rondônia Por Dentro, as informações que circulam lá, você vai acompanhando, acompanhando o nosso site, tem aqui do Eide Brasil, quem entra com a ação no TRQA contra Edevaldo Neves, nós já falamos, nós temos aqui, o governador Marcos Rocha, para a benícia, produtores de cacau de Rondônia, finalista do 5º Concurso Nacional de Cacau Especial do Brasil. Várias outras informações, você acompanha no nosso site, www.rondônia.com.br A vocês que fica, um beijo no coração de vocês, fiquem todos com Deus, a gente se encontra amanhã, se Deus assim o permitir. Um abraço, fique com Deus e até lá. Bye, bye. Amém. 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 Programa Rondônia por Dentro. Aqui você fica por dentro das principais notícias de Rondônia, do Brasil e do mundo. Rondônia por Dentro.